E aí, tropa, continuando aqui a nossa caminhada, agora eu vou aqui na estilista, né, estilista, vamos mudar aqui, o que você quer mudar, Dom Souza? Vamos lá, eu quero a roupa, os caras tão brabão de roupa, beleza, meu cabelo acho que tá bacana, deixa eu ver. Esse aí é o cabelo padrão de espadachinha, aquele que tu tava. Eu tô aqui em fronteira já, onde é que a gente vai? Bora no Impaion, na caverna de Impaion lá. Então bora. Não, mas é pra eu poder virar a primeira classe aqui, rapido, ó, onde é que vai? Você já tá com VIP? Não, não, é o item, né? É o item, pedra de safia. Como é que agacha, mano? É, nem reclamo, olha. É que o Jota já tá com... Ah, mano, mas essa roupa de vocês tá um top, é por causa da classe, é? É, por causa da classe tem uma roupa. Porra, o João parece um anjo, mano, olha aí, ó. Porra, cadê? Olha, eu sou um padre, porra, porra, eu venho de todo mundo aqui. Benz e nós aí, ó. Eu sou um mago, eu sou noviço. Eu sou sacerdote, vou virar sacerdote, né? Bora ali atrás pegar a outra, Gabriel. Boa, aí, filha da... Olha, todo do Dom é family friendly, mano. Não pode entrar essas coisas, mano. Não, não é só até que eu vou botar nessa cena aí agora. Esse jogo é muito fudido. É, mano, aqui nos meus itens eu... Eu só tenho os itens que eu dropei dois bichos, mano. Eu não peguei essa porra mesmo assim. Falando com os caras lá. Ah, tu abriu o negócio de... Como é que abriu o porra do inventário que não é no I, velho? Que parada estranha do caralho. Out Air. Pois é, eu tô aqui no Out Air já no I. Pois é, mas aí... Na verdade, eu não sei. Tu não ganhou um negócio de novata aí? Ian, eu vou te mandar o meu inventário, Ian. Olha no teu zap, Ian. Não, pois é. Eu me lembro desse item, porque eu peguei na primeira vez, mas agora ele não tá mais aqui. Pois é, porque tá naquele primeiro personagem. Esse negócio de aprendiz eu posso jogar tudo fora? Esse negócio de aprendiz eu posso jogar tudo fora? Pode jogar. Só ganha uma vez por conta? É uma vez por conta. Não é por personagem. Quando eu for criar do personagem, não vou ter mais, não. Não. E, dá um olha aqui no presente pra ti, ó. Aí, Zé, é água, mano. Espada, valeu. Peguei, ó. Peguei a espada do Zé, tipo. Vai naquele personagem e ativa. Mas eu excluí ele, pô. Aí tu me quebra, meu amigo. Aí, aí fudeu. Tô aqui já, cadê você? Olha aí, quem vai carregar o grupo? Tomate. Ei, quem vai tancar aí? É, moleque, o Sazori vai tancar aqui. Já vou dar ele na jiboya. Porra, eu esqueci de equipar, caraca. Tá eu aqui, cadê você? Tá eu aqui, cadê você? O que você Stephen Smith não tem rapido. E aí, ó. É aqui pra gente, é aqui que a gente vai batalhar? É, é aqui que é a porrada. A gente tá onde? Caverna, qual o nome? Ah, ele tá gravando, eu até esqueci Tamo aonde? Caverna de Paia Ah, tá aqui os caras aqui, galera Nós somos os Power Rangers do Ragnarok Bora Já fazia o que agora, galera? Ah, agora dá pra rolar um print top aí, ó Vira pra cá, Messi, viado Quem é o arrombado? Sou eu que tô lá? Não, não sou eu Aí O cara tá impaciente Rodolfo... Caralho, mano, o cara trança toda hora Já dá um tempo aí, bicho Bora, 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 vamo pra onde? Vamo pra onde? Eita, que porra é essa aí? Do nada, mano Beleza, bora Eita, tá morrendo, tá morrendo Porra, mano, não anda pra matar um fungo aí, ó Caralho, bora É, te liga no zumbi Tem que continuar com a minha ajuda aqui Faz idade, moleque aqui Ai, me mata essa cobra aqui, tropa E aí, caralho E aí, caralho Porra, mano, essa cobra me esbagalhou aqui, velho E aí, caralho, esses mocegão, o Batman E aí, cara, tá morrendo aqui, mano Eita, cara, tá morrendo aqui, ó Eita, que os caras já estão soltando o especial aí, mano Ah mano, meteoro do dragão! Gostei do jato, porque o jato tem atitude moleque, ele é climado e ele fica tancando Pega esse bichiguinho, pega esse bichiguinho, olha o mocego enchendo saco aqui Boa tropa! Pega esse bichiguinho, olha o mocego enchendo, olha o mocego enchendo Eita Eita Agora eu quero ver Boa! Boa! Porque eu tenho que tomar uma pegadinha familiar com ele Boa! 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 Eu não vendi nada, é aqui que vende Tô bugado, é aqui que vende Aí aqui tem umas armas pra vocês comprarem Compre a arma que der pra vocês comprarem Mas Ed, eu nem vendi E J, eu acho que não tem cajada Porque presta aqui Eu vou lá em Guedes Olha, eu tenho essas ervas Verde, maçã, cenoura, poção, lupa Suco, trevo O que é pra vender aqui? Tudo isso? Vende tudo o que for que valeu Alguma coisinha, menos as poções E as lupas Essa felpa é pra vender então Sim, vocês já compraram a arma, todo mundo aí? Eu quero saber qual arma eu compro, qualquer uma? Tem que comprar essa lâmina aqui então Vou comprar só ela então, né? Boy, comprei Compre o chapazinho também Compre o chapazinho também, que é 1k Aqui na loja de armadura? Tenho 2k, então dá pra usar Botei o chapazinho Vocês estão aqui pra baixo, né? É pra baixo, mano Tô indo, tô indo Vamos atravessar aqui A muralha da China, né tropa? Vamos enfrentar o lobo mau Ah, tá tudo azul, mano É isso mesmo? Ah, é que eu fui muito pra cima Rapaz, aventuras Dos 5 perdidos Peguei esse bicho aqui Coitado dele Comece a ser muito viciado mesmo Toma, só na nuca do lobo aí, ó Tô só um tapando essa árvore aqui Ela quebra Tufu Arrida Fala, Ian Tô com o Messi aqui Eita, cara Fudeu, fudeu 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 Esse bicho vai me pegar aqui Ah, não Faleceu Merda Bicho troll, velho Então, meus amigos A gente voltou aqui pra sala VIP Pra mostrar Mexer aqui um pouco do meu visual Agora a gente vai ficar assim Olha o Messi jogando Fala um pouco o que a gente fez offline A gente deu uma upada aí, né Messi? Onde que a gente tava lá? Cara, a gente Primeiramente a gente upou Lá na caverna de baio Depois a gente upou lá nos lobo E no finalzinho a gente tava upando nos orcs aí Pra ver se a gente tancava alguma coisa aí É, aí galera E venham se juntar a nós aqui No servo 40 amanhã Talvez a gente já esteja no level 60 70 aí pra Ficar bacana Top E venham se juntar com a gente Pra gente poder fazer a nossa guild aqui, né Messi? Fazer guild com os caras Vem A gente precisa mais de player É, lembrando se a gente conseguir 15 pessoas já conseguem o pack Pack guild aí Fica tudo mais fácil pra todo mundo É, fica top Então é isso aqui Eu e o Messi Jogador de Sazori E quanta classe aí, Messi? Então galera Vocês vão acompanhar aí nos próximos capítulos Dessa saga aí Jogando Ragnarok Obviamente sim Isso aí É só pra upar mesmo a nossa conta E depois que a gente vai pro grosso Tomar um dano não grosso Beleza? Tudo no link da descrição aqui Espero que vocês gostem Vão lá É só copiar e colar no servidor aí Do seu Google Chrome E você faz o seu cadastro E você vai jogar com a gente aqui no servidor Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Dessa série aqui E se estiverem gostando Deixe aquele like, like, like Que é um momento nostálgico Eu recebi muitos comentários Do pessoal falando Caralho, momento nostálgico Mas é isso Na próxima Próximo capítulo Tamo de volta aí Com os nossos Power Rangers Quem sabe com mais pessoas aí jogando Beleza? Um beijão Valeu Tchau, tchau Próximo capítulo Próximo capítulo